Olha só, dois homens e uma mulher foram presos, flagrados com maconha lá em Parnaíba, rapaz, a mulher. Olha os enfeites dele aí, duas, é? Rapaz, o homem tem a tornozeleira aí, rapaz, enfeitando, o caba da perna branca, né, que parece uma rã. O homem e a mulher, rapaz, um casal, meu Deus do céu, o cara entra no mundo do crime e leva a mulher junto, né? A mulher já tinha uma prisão domiciliar e tava de tornozeleira eletrônica. Rapaz, vou te dizer, saudade. Ah, a perna branca é da mulher, ó, aí. É muito bonito uma menina dessa daí, tão branquinha, né, rapaz? Ou corra linda, né? Amarrada de algemas e o pé piscando. Se fosse assim, passou no Enem em primeiro lugar, é estudiosa, tá aí toda pintada de tatuagem, vendendo maconha, envolvida com droga. Acabou com o ré e tá com calção, que parece um fofo, né, rapaz? Fala a verdade. Ô, tristeza, viu, Verônica Costa em Parnaíba? Em rondas pelo bairro Santa Luzia, em uma área conhecida como Cidade Sem Deus, um casal foi abordado pela polícia. Durante a revista, a polícia encontrou o dinheiro trocado com o homem e maconha com a mulher. A voz de prisão foi dada e ambos foram conduzidos à central de flagrantes para receberem procedimentos necessários naquele momento. De acordo com a polícia, a mulher, ela não deveria estar na rua, já que ela estava em prisão domiciliar, fazendo uso de tornozeleira eletrônica. No momento que eles apostaram a guarnição, eles se mostraram nervosos e a condutora enfiou a mão no bolso e o garufo se recolheu. Nesse momento foi dada a voz de abordagem e encontramos com eles uma quantia de R$ 69,50 e uma poção de 25 gramas de maconha, sem restrição de furo. Apenas os indivíduos na situação de tráfico. E a condutora já havia sido presa por associação ao crime organizado e tráfico de drogas. A prisão deles foi realizada por uma equipe do 2º Batalhão Major Osmar da Polícia Militar.